Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gente aqui, é aqui mostrar a intro da Mazinha Amor que ela foi uma das únicas youtubers que bateu 100k no canal dela E eu queria falar aqui, parabéns Mazinha Amor e se você estiver assistindo esse vídeo aí eu quero tirar meus parabéns por ter batido essa meta aí Então eu fiz aqui a sua intro, espero que você goste Mazinha Amor, olha aqui como é que ficou E gente, aquele bichinho ali que tá na intro da Mazinha Amor é um araçari castanho, então eu vou mostrar aqui como é que ficou Então gente, já que vocês gostam muito da... É, das intros que eu faço pra algumas youtubers e youtubers que eu conheço gente Deixa o seu like aí tá gente, eu tô pedindo aí Então gente, já que as vezes eu fico sem aparecer, é quer dizer que eu tô fazendo coisa de escola gente, de escola Aí não dá tempo de postar vídeo pro meu canal Então aí, então eu tô postando agora gente, que daqui a pouco eu tenho que fazer, eu tenho coisa pra fazer Então eu vou mostrar aqui como é que ficou a intro da Mazinha Amor Então gente, eu vou mostrar aqui gente, a intro da Mazinha Amor pra encerrar o vídeo, é a última vez que eu vou mostrar aqui a intro da Mazinha Amor Da Mazinha Amor pra encerrar o vídeo Então gente, foi isso daí, espero que vocês tenham gostado E quem gostou, comentou, dá o like e ativar o sininho aí pra não perder nenhum vídeo novo Então foi isso, então, tchau tchau